A gente vai falar da cabeleireira de 3 mil. Dá mais 5 mil reais o corte. 8 mil reais. Tá barato, não tá barato? Tá. Mais caro do que o cabelo. Esses dias eu fui comprar uma peruca humana. A peruca pronta ficou 8 mil. Gente, não é tempo de você, em vez de cortar esse cabelo, não. Você coloca o outro, de outra pessoa na sua cabeça. Porque às vezes é mais vantagem. Juro por Deus, gente. Um cabelo meio humano. Humano mesmo. Bom. Cheio. Quase meio quilo de cabelo. 450 gramas de cabelo. Gente, ficou 8 mil reais. Óbvio, eu não tenho 40 peruca humana. Eu tenho uma ou duas, três, no máximo, grande. Porque eu preciso ter uma cacheada, uma lisa, é meu jeito. Mas, gente, 8 mil reais no corte. Vamos ver quem é ela primeiro, ó. Instagram dela é arroba gueoliveira, tá? Ela é cabeleireira. Ela é LGBT, CEO e lésbica. Eu acho que esse cabelo é um cabelo meio lésbico. Eu não sei. Pode estar sendo preconceituoso. Cabelo lésbico. Eu achei um cabelo meio lésbico. Posso estar enganado. Esse é o trabalho dela. Ela tem muitos likes. E muitas lágrimas. Meu Deus do céu. Cada vídeo tem uma pessoa chorando diferente. Vamos ver os vídeos dela? Os mais irritados são esses aqui, ó. Uau! Radicalizou, menina. Radicalizou. Olha. Aqui são vários antes e depois, na verdade. Helena, tua irmã? Aham. Vocês se dão bem? Não. É. Eu implico com ela, não implica comigo, mas alguns dias dá certo, assim. Eu tenho sete irmãos. Hã? Eu também brincava a besta com eles. Mas daí, quando a gente cresce, sabe o que acontece? Ai, irmã, queria tentar brincar com você de novo. É isso que acontece. Tu é ciumento com ela? Bastante. Ah, eu não acredito que ele é ciumento. Ah, porque daí tu queria estar agarrando ela? Sim. Só que eu não me dei. Ah. Oi, Helena, vem aqui dar um abraço pro teu irmão. É. Eu tenho vontade de cortar o cabelo. Toda hora que eu tenho que fazer esporte, eu tenho que prender e doar o cabelo. E aí, você vai doar. Por que você escolheu doar o cabelo? Por muitas vezes, eu meti sem cabelo e eu peço cabelando aqui. Fofo, fofo. O meu namorado, ele vai cortar o cabelo, dizendo ele, no final do ano. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai doar pra mim. Aí, eu vou pegar o cabelo do meu namorado. Quem conhece meu namorado sabe que tem o cabelo aqui, ó. Bem grandão, bem volumoso. Aí, eu vou transformar o cabelo dele numa peruca. É... A doação vai ser ótima, tá? Eu vou amar essa doação. Vai ser uma doação incrível, gente. Eu vou fazer coisas maravilhosas com essa doação. Sapaxinha. Vai cortar mesmo. Ele vai cortar no final do ano. É que pra ele é uma coisa meio... Não vai ficar com o cabelo raspado do lado. Ele vai cortar, assim, chanelzinho, bem solinho. Mas é que ele quer cortar porque é muito difícil de cuidar. Ele não consegue fazer as coisas que ele quer direito. É chato, fica encebado. Não consegue entrar na piscina sem voltar pra casa. Eu tenho um sofrimento pra desembaraçar. Eu vou pegar o cabelo dele e vou transformar numa peruca tranquila. Meu jeito, gente. Meu jeito. Gente, ele é menino. Eu achei que era uma menina de Sfem. Peraí. Ai, que fofinho. Tem fases na vida que é importante a gente encerrar o ciclo. E eu sinto que esse é o meu momento, sabe? Eu tô respeitando muito essa vontade. Isso aqui faz parte de mim há oito anos. E até então eu não conseguiria me imaginar, meu Deus, meu cabelo. Isso aqui é meu, sabe? Não tem como eu tirar isso de mim. Só que de um tempo pra cá eu falei, cara, isso não faz mais sentido pra mim. Eu não consigo mais sentir aquela vontade de deixar o cabelo crescer e ser a referência pros meninos cacheados e mulheres também que se inspiram. Eu falo, cara, eu tenho que aceitar isso que é preciso mudar, sabe? Não dá pra ficar matelando na mesma tecla, sendo que isso não te pertence mais. Sirva também de experiência pras pessoas que têm medo, às vezes, de querer se entregar pra vida. Que isso aqui são fases que você tem que respeitar, sabe? Eu tô super pronto pra essa nova fase. Tenho certeza que vai dar muito bom. E que vocês podem contar depois que eu cheguei a escada. Marcos forte, determinado, com muita vontade de vivência nessa vida. Ai, eu não vou chorar. É só um... até um... Olha, quando dá a lágrima, quando cai a lágrima, ela chega e dá um zoom. Ela chega e bota bem pertinho da cara dele pra todo mundo ver ele chorando. Ai, chora, que engaja, chora. Vai, chora pra gente, bem gostoso, chora. Meu Deus, meu Deus. Com uma lésbica, ficou uma coisa legal. Parece um pouco o meu, quando eu era grande. Ficou uma coisa sá, fica ele também. Olha, não parece uma tia chamada Judite? Eu prefiro antes. É que eu sou meio Maria Shampoo também, mas... Ai, eu antes tava melhor. Ai, bota de volta. Mulher, bota de volta o cabelo, mulher. Ai, não ficou bom não? Ai, não gostei não, mas é opinião minha, gente. Coisa minha, da minha... Feitio, né? Normal, é a minha opinião. Eu vou levar um tiro porque é da minha opinião agora? Você fica muito feliz, né? Eu fico, eu fico. Ai, se eu botar o silicone, como é que vai ser? Vou ficar tirando foto assim, tampando o teitinho. Ai, eu quero ficar assim, livre. Retirei as mamas, depois dei seis cometerapias. Assim, não sei se vocês cataram, mas é sempre uma história. Nunca é um corte de cabelo, né? É muito bom a gente ter esse contexto de entender. Que é tipo assim, não é só você chega lá, você corta o cabelo e sai embora. Uma coisa assim, Natália Beauty. Ela ouve você, conta a sua história. As pessoas veem o que você tem a dizer e tudo mais. Aí tem muita gente que, sei lá, gosta de ouvir a história dos outros. Tem gente que é tipo assim, ai, nossa. Sensacionalizando demais, né? São opiniões que as pessoas têm, que eu li aqui no chat. Tava fraquinha. Ai, talvez eu não voltasse da cirurgia, tava muito debilitada. Mas tinha que tirar o câncer. Ai, tirou as duas mamas, ó. Fiz a mastectomia radical bilateral com esvaziamento oficilares. E eu fiquei arrasada quando me vi, cara. Porque os cabelos eu, todo mundo via. Eu fui a primeira mulher a mostrar cicatrizes na rede social. Eu procurei pessoas pra poder me inspirar, eu não achei. Ai, se o senhor me deixar viva, eu vou testemunhar pra falar pra todo mundo. O que eu passei, não vou ter vergonha de mostrar minhas cicatrizes. Porque o senhor não tem vergonha de me curar. E ainda quero escrever um livro e quero ter um filho, um homem. Pra falar de Daniel. Tive câncer, agora o Daniel Jesus. Você viu esse filho homem? Paradeira, isso é normal. Normal, maravilhoso. Eu queria ficar assim, a morena iluminada. Porque eu vi essa transformação, eu já fui vindo a morena iluminada. Às vezes você não é nem gay. Mas você vai cortar o cabelo dela, você cessa até ela. Dando uma desmunhecada, por causa da capa colorida, né. Influência, eu fiquei sabendo. Uau! Esse ficou bom. Esse ficou muito bom. Ficou muito bonito. Enfim, esse é o trabalho dela, tá? Esse é o que ela faz. E aí, ela foi num podcast falar sobre o trabalho dela e tudo mais, etc. A capa colorida dela. E ela falou mais sobre os valores que ela cobra, né. Vamos dar aqui uma olhadinha. Eu postei o da Ana ali, né. Pô, a Ana perdeu o filho dela de três anos de idade. Três anos de idade. Porque o pai da criança... Eu vi. Entendeu? Quantas mensagens eu já recebi com medo. As mães com medo. Amor, você viu esse vídeo? Dá uma olhada aí. É... É o que ela acabou... Tem... Sei lá, acho que tem uma... Não tem uma hora que ela publicou. Acho que fez uma horinha agora. Fez uma horinha agora. Acabou de publicar. Você vê aí, tá? Entendeu? Então, você não tá... Você não tá falando da vida de uma única pessoa. Você tá, inclusive, salvando a vida de diversas outras pessoas. É. É. É muito mais além. Você pensa em fazer documentário? Eu... Eu... A gente já tá documentando tudo, assim, sabe? E... E... Eu penso... Eu tenho vários projetos, na realidade, né. Agora... Porque tem um mês e meio que eu saí de dentro do salão, assim. De viver o salão de terça a sábado. Então, eu tô em atendimento uma vez na semana só. E agora, eu comecei vários projetos, né. Tenho vários projetos. Você só fez uma vez na semana e você corta quantos cabelos? Ah, daí eu faço o... Infinito. Infinito não, né. Mas até... Vai. Quanto custa cortar o cabelo contigo? O... Agora ela vai soltar. Ela vai falar. Ela vai botar a boca no trombone. O corte hoje eu acho que tá... Três mil e alguma coisa. Ela disse isso? Ai, eu lembrei de uma situação. Teve uma vez... Eu morava lá na Paulista. Vocês sabem, né? E aí... Eu queria cortar o cabelo. E lá só tinha cortes muito caros. E eu sou acostumado, gente, com o interior. Pagava 30 conto no corte. E assim, meu cabelo não é difícil de fazer. Não é nem degradê. Sabe? No máximo que eu boto aqui é um risco. Um trem pra dar uma elaborada e tudo mais. E aí eu tava só achando os cortes por 50... 45 reais lá perto de casa, né? Aí eu falei... Ah, então já que tá tendo caro... Eu vou naquele salão de beleza famoso que eu conheço. Que vai várias pessoas, amigas minhas lá, cortar. E todas fazem parceria, né? Mas eu fui pagar. Porque eu detesto parceria. Já tive muita dor de cabeça com parceria. Pra eu fazer parceria hoje em dia, tem que botar num contrato. Eu sou bem chato. Porque eu já tive muita gente sem noção fazendo parceria comigo. Eu queria que eu postasse 400 mil coisas. Em troca de uma vez que a pessoa, sei lá... Cortou meu cabelo. Aí eu tenho que ficar postando pelo resto do ano aquela pessoa. Eu não curto muito parceria. Só se for uma coisa que eu quero muito, que vale muito a pena. E conversando muito bem, enfim. Eu cortei. Não olhei o valor. Porque eu não achei que fosse ser um valor absurdo. No final do corte, me cobraram 145 reais. É. 145 reais. Pra fazer um corte. Tudo bem que hoje em dia, eu pago 60. Porque é o que tem aqui perto de casa. Ele é muito bom. Ele é rápido. E ele não me enche o saco. Não fica falando umas coisas estranhas. Querendo falar de mulher e de futebol comigo. Mas, gente, 145 é muito fora de realidade. É muito fora de realidade. Assim, muito fora de realidade, gente. Muito fora de realidade. Só que 3 mil? 3 mil? Também aí já é um pouco pior. É. E o Icegaz, o Combo Icegaz... Ele falou bem assim. Mil e alguma coisa? Não, não. É. É. O Icegaz, o Combo Icegaz, 8 mil. Oi? 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 Só um momento. O Icegaz, o Combo Icegaz, 8 mil. Menina, 8 mil. 8 mil. Meu Deus. Qual a diferença? É porque o Icegaz, você faz a transformação de cor e corte. E você não vê o processo. E o corte normal, que você vai só pra cortar o cabelo mesmo. Olhando no espelho, daí é 3, 3 e alguma coisa. Mas, não devia ser o contrário? Tipo assim, se você vê, é mais caro. Se você não vê, é mais barato. Porque quando você não vê, não tem a chance de você achar uma bosta. Não tô falando que seu trabalho é ruim. Não bote palavras na minha boca. Mas o cabelo é gosto. Aí você não vê o cabelo. Não tem a chance de ser uma coisa nos bastidores do programa. Igual aquela diva do Esquadrão da Moda, que ficou parecendo a Tia Peruca. Ela, não quero nem que esse programa vá pro ar. Tá um pouco aqui na minha, já. Vou ver o que eu faço. Pensar. O tempo leva. Assim, olha, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar. Então assim, eu gosto de olho no olho. Então eu paro o corte um milhão de vezes pra conversar com a pessoa. Então assim, tem corte que leva... É uma coisa meio Natália Beauty, né? A sobrancelha de 13 mil. Por quê? Porque você vai conversar com a Natália. Ela vai te dar conselho. Ela vai falar contigo e tudo mais. Então não é muito bem pelo corte, né? Deixou de ser pelo corte. Uma hora. Tem corte que leva uma hora e meia. Tem corte que leva duas. Tem corte que leva sete. Entendeu? Então às vezes a pessoa se... Sete horas. Não sete em função, né? Aí eu tenho papo, tá? Ai, cara, é que eu gosto de conversar. Sabe Forrest Gamp? Sei. Então. A psicóloga, né? Você vai pra cortar o cabelo, fala do seu ex, fala de como tá vivendo, como que tá a saúde, como tá a família. É isso. O cara que trança meu cabelo é o Lourenço. Ele trança meu cabelo quatro horas trançando. É. E ele... E aí, lógico, leva mais tempo. Mas às vezes ele vai passar a maquininha aqui e ele me chama de Jô, né? Ele pega a maquininha e tá falando um monte de coisa. Jô, é porque, porra, pô, Jô, porque eu tô pensando assim, não quer assim, assado? Aí ele põe a maquininha, aí ele tira. Eu falo, Lourenço, passa a maquininha na minha cabeça, cara. Aí ele não, tá bom. Aí ele passa um pouquinho. Porque, Jô, porque... Eu falo, então, fala e me trança. E é quatro horas, meu. Aliás, o cara te adora, te segue. Eu já te falei isso também. Enfim, vamos ver a repercussão, caso as pessoas comentando sobre... Ni.comunica. Deixa eu ver um negócio aqui com vocês. Por que que estão cancelando a querida? Aqui. Da Guia Oliveira. Tava vendo aqui, né, no TikTok, que ela foi no podcast do Jô Jô. Inclusive, não tá assistindo esse podcast. Aí ela falou nesse podcast que ela cobra 3 mil reais pra poder fazer um corte de cabelo. E aí, as pessoas estão cancelando porque ela cobra 3 mil reais no corte de cabelo? Só usem a bosta no KKK falando, colocando preço no trabalho da mulher? Gente, quando vocês vão descobrir que a gente não paga as coisas só pelo serviço, não? É lógico, se você paga na cabeleira que você conhece, você pode pagar 70 reais. Se você quer fazer com a mulher, você vai pagar 3 mil reais porque, querida, tem ano de carreira. Ela construiu um posicionamento digital. Ela construiu a marca dela. Ela é a marca dela, cara. Se ela construiu a marca dela, ela bota o preço que ela quiser e você paga. Sabe por quê? Porque você não... Ou não paga. Eu acho que é muito sobre isso, né? Tipo assim... Aí cada um paga o que que é. Ninguém tá obrigando. Um ponto que eu vi as pessoas comentando muito, falando muito, era sobre, tipo assim... Nossa, mas isso desvaloriza o trabalho de outras pessoas. Ai, mas eu tento aumentar o meu preço, colocar 120 reais e ninguém paga. Ah, mas eu tento cobrar mais caro, as pessoas reclamam e tudo. É complicado. Ao mesmo tempo que eu entendo, porque se ela tá cobrando esse valor e continua cobrando esse valor, é porque tem alguém pagando. Se não tivesse ninguém pagando esse valor, ela já teria abaixado. Entende? Sei lá. Compra o seu iPhone só porque ele é bom, porque a câmera dele é boa, não. Você compra por conta... Você tá nervosa, já. Você compra por quê? Não. Mas não é pra tanto também. Aí você tá revoltada porque uma pessoa reclamando que a outra cobra 8 mil, também você tá ficando revoltada de verdade por causa disso. Aí também é muito complicado. Aí também até chega a ser triste. A gente pode estar levantando uma campanha de oração pra você, tá? Aí não faz isso não com essa vida que é mico. Eu tento você defender. Não, tudo bem, defender. A gente gosta da pessoa. Mas se ficar revoltado porque alguém questionou o valor que ela tá cobrando... Faz isso não com essa vida, tá? Pare de se odiar. Ah, eu não tenho livro mais aqui na mesa porque saturou. Ninguém aguenta mais. Fatos, né? Se tem um iPhone, um de uma geração. Você compra por ser um aparelho luxuoso. Você compra pelo Lifestyle da Apple, meu amor. Aí... Eu discordo. Eu só tenho Apple porque ter Samsung e criar conteúdo ao mesmo tempo é muito complicado. Tem umas ferramentas do Samsung que é câmera frontal. Mas se eu pudesse, eu teria um Samsung. Mas é que eu preciso pra outras coisas além de só usar o celular. Você tá caindo e me falar que... Puta que pariu. 10 mil reais. Eu tô pagando assim 15 dias. Você vai gastar por um corte? Não. Você vai gastar por um experiência. Nem no seu trabalho direito você tá colocando preço no talão. Você coloca preço no talão. Você não vai parecer LT. Você não chega que tu já fala esse aqui. 200 reais meio dia. Você fala? Duvido. Do CPJ ainda tem mais ou menos. Você consegue falar assim. Esse aqui. Meu serviço é X reais. Ou você é contratado com um pergotecer. Se fudeu também que não tem como você colocar preço no talão. Aí você tá colocando preço no talão por quê? Entendi nada. Não entendi, hein? Se a mulher quiser colocar 30 mil... 30 borrachos no qual já vai colocar? Tem público pra tudo. Enquanto você não entender que tem público pra... Hum? Uhum? Se a mulher quiser colocar 30 mil... 30 borrachos no qual já vai colocar? Tem público pra tudo. É fã ou é rita? Peraí. Sem militância alguma aqui também. Tem burro pra tudo. Você gosta ou você odeia ela? É tudo certo. Não tô aqui para julgar também, né? Tem público pra tudo. Na verdade, quando você entender, os caras explodem. Sabe por quê? Porque você vai... Você pode vender uma coisa. Você vai ver que tem público que você quer vender. Você vai ver que... Gente... Gente, tem público pra tudo, velho. Se você não tem... Ah, agora mudou. Tem público pra tudo. Tem público pra tudo. Não é tem burro pra tudo. Ah, tá. Vou ficar pela cabra do seu pai. Quanto tem 30 reais? 70 reais? Ok, cara. Mas tem gente que quer fazer com a mulher. Você só consegue a mulher. Cancela a MCR. Ah, mas o povo acha que qualquer coisa é cancelar também hoje em dia, né? Ah, esse povo não aguentaria metade do que a Karim Bachini passou. Ai, tá cancelando. Duas pessoas falaram. Vamos ver, acontece, né? Gente, se você ser questionado, é diferente você ser cancelado, tá? Pra você cancelar alguém, essa pessoa tem que perder alguma coisa. Tem que perder contrato. Tem que perder patrocínio. 3 mil reais no corte de cabelo. É 8. Você confundiu. Vocês viram o vídeo daquela cabeleira maravilhosa, por sinal. Cabelo cacheado, linda. Linda, inclusive linda. É verdade. Tenho razão. Concordo. Faz uns vídeos de transformação que ela escuta toda a história da cliente que você chora junto. Só que agora eu não vou chorar mais junto. Por quê? Porque agora eu sei que ela ganha de 3 a 8 mil reais pra fazer aquilo lá. Acabou a emoção. Se ela não tivesse revelado o que ela cobra, eu ia continuar chorando vendo os vídeos dela. Agora, toda vez que eu ver, eu vou lembrar da bagatela que ela cobra. Mas será que ela cobra de todo mundo mesmo? Porque assim, quando eu vi ela pela primeira vez, ela tava ajudando uma moradora de rua, se não me engano. Deixa eu ver aqui no TikTok dela. Não tô conseguindo achar. Pode ser que seja outra cabeleireira também, eu não tenho certeza. Mas então quer dizer que todo mundo que tá aqui pagou 8 mil? Todo mundo, absolutamente todo mundo aqui pagou esses 18 mil? Porque esses aqui são quase todas as cegas, né? Ah, mas tem gente que tem dinheiro. Eu sei que tem gente que tem dinheiro. Jana Souza Santos Underline 36. Da realidade, da nossa realidade, né? Mas pensa bem comigo. Pensa bem comigo. É 3 mil reais pra cortar o cabelo. 8 mil pra você fazer aquela transformação a cega que ela fica te ouvindo a sua história triste lá. Faz todo mundo chorar assistindo. No final, ela tá embolsando dinheiro. Muito dinheiro. Inclusive, eu vou rever meus valores. Porque as minhas clientes também fazem desabafos. Contam histórias terríveis pra mim. Eu escuto cada coisa no salão que você não tem noção. E eu não passo nem de longe nesse valor que eu cobro. Eu escuto... Ah, a diferença que separa vocês duas é um TikTok. Começa a gravar, mulher. Um dos outros praticamente de graça. Enquanto a bonita tá ganhando 8 mil pra fazer uma transformação com corte, corte, tarará. Ah, gente. Acabei de ver um vídeo daquela cabeleireira loura do cabelo cachado que faz aquelas transformações, sabe? Ana Luísa 071. Ela tava falando que o corte de cabelo dela hoje custa 3 mil e pouquinho num podcast com o Joel Jota. E aí os comentários tudo assim. Meu Deus, que absurdo. É um baita de um valor alto que eu acho que nem se eu tivesse dinheiro pra isso eu pagaria. Escolha minha. Só que, gente, vamos entender uma coisa. A mulher ficou famosa. Ah, mas eu não conheço ela. Beleza, mas na área dela ela é uma pessoa reconhecida. Eu, sinceramente, não sei o nome dela, mas eu já cansei de vê-la aqui. E a gente sabe que ela é uma pessoa que tem uma procura muito alta. Depois que você chega nesse patamar, você tem muitas escolhas. Aumentar um pouco no valor do que o habitual. E continuar tendo uma agenda cheia. Só que, normalmente, a gente quer ter a agenda cheia pra depois a gente ter a agenda vazia. Provavelmente, o que aconteceu com ela? Ela encheu a agenda dela. Depois, continuou tendo muita procura, muita procura. Ela aumentou muito o valor dela. Pra ela não ter que passar tanto tempo atendendo. E, mesmo assim, conseguir ter um valor muito alto. Porque, sim, tem gente que paga e não liga. A partir do momento que você faz nome, você começa a ter uma coisa de status social. Onde as pessoas vão querer pagar, independente do valor que for, pra ter uma experiência com você. Não é exatamente pelo seu serviço. A maioria das vezes é pela experiência em si. E, beleza, eu não pagaria. Só que tem muita gente que paga. Então, assim, relaxa. Você pagaria 3 mil reais em um corte de cabelo? Pois é. Miss Lane e Cristina Dermaine. Vocês ficaram decepcionados aqui. Porque viram um vídeo de uma cabeleireira famosa aqui no TikTok. Que rebelou o preço dela. Não só ela, mas também tem um cabeleireiro famoso. Que corta o cabelo da celebridade. E também ficou bem famoso aqui no TikTok. Se eu não me engano, é o Juarez. Ele também cobra 3 mil reais. E se a gente parar pra pensar de uma forma racional. Ninguém paga 3 mil reais pra cortar o cabelo. Isso é um absurdo. Mas a verdade é que ninguém agenda com eles pra cortar o cabelo. Não é sobre preço. Não é sobre corte. É sobre experiência. É sobre transformação. Hoje, com as redes sociais. As pessoas, elas querem sentir algo novo, diferente. Elas estão em uma busca incessante pela experiência. É isso que vende. Eu posso citar aqui vários. Tem aquele bolo de 150 reais. Tem os doces da Thay. Tem qual... Ela... Vou citar várias experiências. Ela cita várias que não valem a pena. Beijo! Fica com Deus, tá? Mais. Tem a pipoca das filhas da Virgínia. Outra que também não vale o preço. Não é sobre preço. Não é sobre corte. É experiência. É sobre aquilo que os consumidores estão buscando cada vez mais. Isso, na verdade, é uma grande lição pra você aprender a gerar valor naquilo que você vende. Ai, gente. Quanto que vocês pagariam pra eu maquiar vocês? Pra eu deixar vocês, assim, bem bonitas. Porque eu cobrava 150 reais a noiva. Lá em Anápolis. E agora tem várias pessoas que ficam me pedindo. Ai, Ismail. Eu queria tanto que você me montasse. Ai, eu podia cobrar uns 3 mil também, né? Será que a gente ia ter agenda? 10 mil? Uau! Não, gente. Aí também... Ai, a agenda sem ninguém. A agenda aparecer na carteira de trabalho do Pablo Massal. Branquinha. Vamos ver o pronunciamento da cabeleleira? Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem. Vindo aqui com o meu coração aberto pra falar um assunto que tem me deixado extremamente chateada e magoada. Nos últimos dias eu tenho enfrentado julgamentos e críticas pelo valor... Estou cabeleireira e fico com vergonha de ver essas coisas. ...porque eu estou cobrando pelos meus serviços enquanto cabeleireira. Tudo devido a um recorte infundado vindo de um podcast. O triste, na realidade, é pensar que você constrói a tua carreira, assim, por anos, né? E tudo que sobra é um recorte dentro das redes sociais. Eu pensei, pensei, se viria aqui me expor. Na hora, nem eu mesmo sabia como responder direito. As pessoas falaram assim, ficou constrangida e tudo mais. Então, não que eu devesse, mas já que chegamos a esse ponto, né? Que absurdo. Perdeu todo o meu respeito. Não tem corte que valha esse valor. Desculpe, não tem. Ainda mais uma pessoa que se mantém às custas da dor do outro. Ah, danusa do céu. Mulher danusa. Eu nunca escondi os valores pra qualquer um que entra aqui nas minhas redes sociais. Absolutamente nenhum corte deveria ter esse valor. Não há nada que justifique cobrar mais um salário num corte de cabelo. Isso é doideira. Que 3 mil pra cortar o cabelo? Aí, povo, comecem a valorizar o pequeno comércio do seu bairro. Pode ter certeza que tem uma baita profissional pertinho de você que cobra bem menos. E vai fazer um trabalho impecável. Isso. Até porque o link tá disponível aqui na bio e é só você clicar e conferir. Deixar claro pra vocês os valores que naquele dia talvez eu não soube responder bem. Que as minhas... Combo Gold. Mexa, mais plex, mais pré-química, mais escova. 4 mil reais. Isso tá com desconto, tá? No Pix. Vale a minha Nossa Senhora, tá querendo só negar imposto, né? 4 mil em espécie ou no Pix. Aí no cartão já tem um acréscimo de 250. Combo Platinum. Mexa, mais plex. O que é plex? Alexa, o que é plex? Plex é um sistema de media player, cliente, servidor e uma suite de software composto por dois componentes principais. Obrigado, Alexa. Você barbarizou. Nossa, você é tão criativa. Mexa, mais plex, mais pré-química, mais corte, mais escova. Escova, 5 mil e 500. Combo Black ou as cegas. Mexa, mais plex, mais pré-química, mais corte, mais escova, mais maquiagem. 7 e 500. Pagamento em espécie ou 7,750 no cartão. Tanto querem saber, elas custam. E elas vão variando de acordo com a vontade da pessoa querer passar por aquele quadro. Não é uma obrigatoriedade. Ninguém está sentando ali forçado a fazer aquilo. Pelo contrário. Para muitas pessoas aquilo ali é uma virada de chave e elas querem viver aquele momento. Então, é um desejo delas, né? E a gente não deveria julgar o desejo delas. Ele já custou menos? Sim, ele já custou menos. Isso me adoeceu. Me adoeceu porque eu não tinha mais tempo. Porque todo mundo queria o mesmo quadro. Porque as pessoas falavam assim, ó. Ah, não para, Gui. Porque você está fazendo muito legal. E eu continuei. E continuo. E é importante continuar. Tem muita gente que precisa desse quadro. Embora ele tenha um custo. Porque eu tenho um custo também. Eu tenho um salão. Não é enorme. Não é enorme. É do tamanho que cabe ali aquela caixinha, sabe? A gente queria aquele espaço. Eu, os meus colaboradores. As pessoas que escolheram estar ali. E tudo isso já era um custo. Até desculpa. Se eu me emociono um pouco. Porque... Não é uma coisa que eu estou acostumada. As críticas. E você pode até falar. Ah, mas você está aqui na internet. Você está exposta. Então, da mesma maneira que você posta. A gente pode opinar o que a gente quiser. Engraçado que o povo que ela corta cabelo. Não tem cara de que paga 3 mil para cortar o cabelo. Não, você não pode. Essa daqui é a minha rede social, sabe? Isso aqui é... Sinceramente, eu poderia ter milhões. Mas jamais pagaria um corte de 3 mil. Espaço. É o espaço em que eu trago segurança também para os meus clientes. Então, não. Você não pode. Você não... Ai, Atias. Eu cobro 60 reais. Corte e finalização. Ainda escuto que está caro. Esse direito. Você não me conhece. Você não conhece a minha história. Minha trajetória. E nem da pessoa que sentou e me escolheu. Você não conhece. Então, não é uma decisão sua. Então, você faz isso. Como as pessoas são insensíveis, dizendo que o menino não poderia ter cabelos longos porque apareceria uma menina. Mas tem a certeza... Ah, tá. Foi daquele vídeo que a gente viu, né? Na realidade, isso está falando mais sobre você do que sobre mim, na realidade, né? E está tudo bem também. Só eu sei quantas noites eu passei sem dormir, quantas horas eu trabalhei em pé. Tinha dias que a gente trabalhava 18 horas em pé, gente. 18 horas, todos os dias. Isso gera um custo, um custo de saúde, um custo... Peço desculpas a todas as crianças. Infelizmente, tive que ser internada. Darei notícias. Né? Físico. Mas nunca desisti, né? Só que eu sinto que é importante dividir com vocês um pouco da minha trajetória. E dos motivos que me levaram às decisões que eu tomei. Hoje eu atendo uma, duas vezes por semana, mas o salão, ele precisa se movimentar. Então lá você vai encontrar trabalhos melhores do que os meus. Humilde. Humildade, não precisa nem falar, né? Isso parece no rosto. Parecia que eu tava debochando dela, né? Falando humildade, não. Falei, eu falei certo. É, teve uma cutícula que tava me incomodando, a gente foi pegar ali, cara. Tereira, você tem razão. Quando você... Olha o meu serviço e fala. O cara da esquina pode fazer. E eu concordo com você. Ele pode fazer. Ele deve fazer. Aí ele cobra 25 reais pra fazer a mesma coisa. Você não tá me diminuindo. Você tá diminuindo o profissional do lado. Sabe? Você não tá me diminuindo. Ofende, ofende. Claro que ofende. Mas você não tá me diminuindo. Tá diminuindo o cara que se esforça a beça, que trabalha em pé todos os dias pra cobrar 25 reais. Numa profissão que era tão desvalorizada. Em que as pessoas falavam assim. Ah, já que você não fez uma faculdade, vai virar cabeleireiro. Foi o que sobrou pra você. Então essa luta aqui é pra provar de que sim, essa profissão, ela também pode ser valorizada, sabe? E não tem problema nenhum nisso. Eu podia ter deixado passar. Eu podia não ter falado. As pessoas continuarem questionando. Por que que ela falou de 3 mil, 8 mil reais? Pra ser bem honesta com vocês, depois que eu fui pesquisar, o corte mais em conta que eu tenho, ele custa mil reais. Corte no mil... Ah tá, masculino. Corte Guia Oliveira. Corte feminino, 1.800 no dinheiro. Corte masculino, 1.000 no dinheiro e piques. Barba, 350 no dinheiro e piques. 400 no cartão. Acredite, é menos do que muitos profissionais que vocês vão entrar de grandes salões aí cobram. E tá tudo bem eles cobrarem. Olha o tamanho do espaço, a quantidade de colaboradores. Sabe? Tem gente que vai juntar pra tá lá. E tem gente que tem condição de pagar isso sem nem sentir que tá saindo do bolso. Eu acho que não é sobre os valores. Eu acho que é sobre os julgamentos que a gente enfrenta aqui todos os dias. E sobre os apontamentos também. O mercado na realidade tá cheio de profissionais, barbeiros e cabeleireiros cobrando muito mais do que isso. Só que como eu disse, foi um recorte de um podcast que eu participei. Mais que 8 mil, menina? Vale a menos, senhora, que inflação. Também vários profissionais, cabeleireiros, dizendo fazer a mesma coisa, só que cobrando muito mais barato. Ah, eu cobro 100 e ainda converso. Desculpa, você não tá fazendo mais do que a sua obrigação de conversar com a sua cliente. Eu não vejo isso mais do que uma obrigação. Legal seria você dizer assim, que massa que a profissão que... As pessoas diziam que só restava aquele lugar, agora é uma profissão importante. O que realmente eu desejo é promover, na realidade, um ambiente em que tenha apoio e compreensão pra todo mundo que aparece dentro dessa rede aqui, sabe? Acredito que todos nós, na realidade, podemos prosperar junto. Tá aí pra todo mundo. Principalmente valorizando o trabalho de cada um e reconhecendo o esforço que cada um traz por trás daquele serviço prestado. Então, assim, eu agradeço de coração mesmo cada um de vocês que me apoiaram e confiam ainda no meu trabalho. Eu tô sempre aberta a diálogo e disposta a ouvir a opinião de todos vocês. Eu espero que a gente possa construir, na realidade, um espaço onde todos sejam respeitados e valorizados, sabe? Eu quero dizer que, independente de qualquer coisa, eu entendo vocês e eu ouço vocês o tempo inteiro. Porque vocês me trouxeram aqui. Então, não tem como eu não ouvir essas pessoas. Caso, vocês, né? E, principalmente, principalmente, aqueles que, mesmo não tendo condições, saíram em minha defesa, sabe? Eu nunca vou ter condições de pagar o cabelo dela. Mas vocês não podem colocar valor no que ela faz. Eu pagaria se tivesse. Esses foram os comentários que eu li. Eu achei isso muito incrível. Então, vocês são especiais pra mim. E é por vocês, na realidade, que eu decidi tirar do papel um projeto que eu não conseguiria, talvez, fazer esse ano, mas que eu vou me esforçar ao máximo pra fazer e já tá decretado que eu vou fazer. A gente já tinha pensado, mas eu encontrava uma forma de viabilizar isso, sabe? Tava buscando outros meios, mas acho que não tem meio. Acho que, na realidade, acho que, na realidade, tudo isso veio no momento certo. Tá parecendo que ela vai vender um curso ou palestra. Peraí. Eu já escolho histórias sempre dentro das minhas redes sociais e tá cada vez ficando mais difícil de conseguir olhar em direct e tudo mais o que tá acontecendo. Então, eu quero escolher três histórias por mês e postar pra que vocês decidam a história que vocês querem conhecer. Eu acho que a única regra que eu vou impor aqui... Ah, tá. Ui. Fiquei até aliviado. Nossa, parecia que ela ia falar assim. Eu tava querendo fazer esse projeto há muito tempo e agora eu lancei o meu curso de cabeleireiro. Gente, é só você clicar no link da minha B. Nesse quadro, é que seja do Brasil, né? Porque a ideia é que as pessoas não tenham custo nenhum. Se elas não têm condições de sentar na minha cadeira, possivelmente elas não têm condições de pegar um avião, de pagar uma estadia ou de a gente sair pra jantar no final do dia. Então, sim, esse projeto, ele já tava no papel há muito tempo e de alguma maneira recompensar tudo aquilo que eu faço, que eu recebo, tá? Eu não tô falando de valor financeiro, eu tô falando de carinho. Porque o valor, ele vai continuar o mesmo. Ele é justo pra aquilo que eu estou fazendo hoje, tá? E caso queiram conhecer meu salão, meus profissionais são tão incríveis quanto eu. Diversos do mercado têm valores que cabem nos seus bolsos. Ó, R$500,00 o castanho iluminado. Gente, eu achei barato até. Eu já vi gente cobrando R$3.000,00 num loiro. E é justo, porque precisa... Não é, tipo assim, super acessível, mas eu realmente já vi gente realmente cobrando R$3,000, R$4,000, R$5,000,00 pra descolorir um cabelo, fazer luzes. É babado. Precisa manter várias famílias lá dentro daquele espaço também e por isso que ele é justo. Então não, o valor ele não vai diminuir. Mas, várias pessoas que talvez eu não teria a possibilidade de conhecer e de sentar na minha cadeira hoje, elas vão ter uma chance. E por isso, a gente vai deixar um e-mail aqui embaixo pra que essas pessoas consigam enviar as suas histórias. E assim, vocês que estão aqui sempre vão escolher a partir de três histórias uma vez por mês a gente vai trazer pessoas que estão talvez não teriam condições de vir e sentar na cadeira. Então, vocês só anteciparam um projeto que já estava no papel. E é óbvio, é claro, é claro que eu vou ouvir várias pessoas falando ah, ela só está fazendo isso agora porque deu toda essa repercussão. Na realidade, não me importa, sabe, o que vocês vão pensar em relação a isso. Porque tem várias pessoas aqui dentro e eu estou lendo o comentário das pessoas aqui dentro que acreditam naquilo que eu faço, no propósito daquilo que eu faço e entendem o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo também. Então, na realidade, é pra essas pessoas. Essas pessoas que ainda assim me mandam direct, que me mandam histórias no e-mail, que eu não faço ideia de como vocês descobrem esses canais. e a gente faz com muita gente, só que a gente não posta porque não é necessário. Eu acho que a gente precisa parar de recortar pedaços da vida das pessoas sem entender o contexto de uma história. E mesmo entendendo o contexto, o que você tem a ver com isso, sabe? O que você tem a ver com isso? Ah, eu admirava, agora eu não admiro mais. Por quê? Quando eu postei do meu corpo, que eu sentia orgulho do meu corpo, porque eu não pesava mais 46 quilos saindo de hospital, e sim um corpo saudável, agora. Vocês preferiram parar de seguir, porque eu postei uma barriga e aquilo incitava nudez pra vocês. Pra alguns de vocês, né? E vocês pararam de seguir, tá tudo bem, isso aqui é livre, você segue quem você quiser. Mas tem tanta coisa de errado aqui dentro, tanta coisa de errado aqui dentro, e eu tenho certeza que eu não tô fazendo nada de errado. Isso me deixa tranquila e feliz. Esse choro aqui agora, ele não é de tristeza, tá? Ele é de emoção mesmo. É emoção por saber que por mais que muitas pessoas falem e tentem e destilem ódio, ainda assim, existe muito mais amor. Aqui dentro tem muito mais. Lá fora eu não sei, né? Até parei de ver os comentários lá na rede vizinha, que só adoece. E a gente tá ficando doente. A gente tá ficando doente, gente. Porque a gente tá preferindo destilar ódio do que amor. mas pra você que pensa, quer, e sente essa vontade de sentar na minha cadeira, o e-mail tá aqui embaixo. Envie um vídeo com a sua, com a sua história. E eu vou até postar um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso, tá? Mas eu só queria aqui deixar registrado tudo isso. beijo e fiquem com Deus. Um beijo. Vamos ver mais alguns comentários do que o pessoal falou? Tem alguns prints aqui, tá? Acho que não tem argumento pra dar um valor desse. Sou fã e está certinha. Paga quem pode, quem não pode, vá em outro salão. Se eu tivesse grana, pagaria sim. Meu sonho é cortar o cabelo com você, mas infelizmente não tenho condições. Achei que aquele quadro não era cobrado. Faz toda uma cena de comoção. Achei que fosse presente pras pessoas que não estão felizes. Amiga, nada justifica esse preço. Seu trabalho é lindo, mas não muda o fato de ser um absurdo. Ninguém pode pôr valor no trabalho de ninguém. Se não podem pagar, busquem um profissional que mais se adequa à sua condição. 3 mil? Sério, 3 mil? Não é desmerecer o trabalho de ninguém. Mas um corte de cabelo 3 mil? É fora de realidade. Adoro seus vídeos e seu trabalho, mas é muito caro pra mim. Eu vou ser sempre defensora do artista cobrar o valor que ele acha justo. Cabe a gente pagar ou não. Seu trabalho é lindo. Se eu tivesse condições, certamente faria o cabelo um dia com você. Gente, 3 mil, mas a monetização do vídeo? Caramba! Eu vendo isso com meu salário de 2.500 reais. A questão é, o seu conteúdo não aparece só para ricos. Então, obviamente, seus valores irão chocar a maioria de uma galera que não imagina pagar esses valores. A reação é da realidade do brasileiro. Na minha opinião, ela cobra quanto acha que vale o trabalho dela. Ela paga quem acha que vale e principalmente quem tem pra pagar. Se ela não acreditar no seu valor, quem vai? Eu vejo que o que mais revoltou as pessoas não foi o valor em si. Eu acho que pega muito o fato de um, as pessoas descobrirem que aquelas pessoas, a maioria que tem uma história tão triste, uma história tão difícil, que já passou por muita coisa, ainda assim, além de já ter passado aquilo tudo, ainda vai ter que pagar o valor de 8 mil reais para cortar o cabelo com ela, enquanto ela ainda monetiza a história da pessoa no TikTok. Porque assim, sendo bem sincero, tem gente que tem um valor aí, assim, a gente, vamos fazer o quê? Tem salões de luxo que cobram isso até mais, às vezes, para fazer uma descoloração, para fazer luzes, para fazer mechas e tudo mais. Isso existe. Mas o que pega para as pessoas foi justamente isso, de tá, ela já está gravando o vídeo, os vídeos dela não batem pouco a visualização, gente, tem vídeo dela, olha aqui, com 22 milhões de visualizações, 23 milhões, 22 milhões, 11 milhões, 14, 18, 21, 13, 13, 16, 11, 7, 13 milhões, 11 milhões, 10 milhões, 18 milhões, 5 milhões, 11 milhões, 10 milhões, tem muito vídeo absurdamente viral, assim, que ela faz. Então, o que chocou as pessoas foi justamente esse combo, de, tá, ela já monetiza bem os vídeos, as pessoas já cedem a história para ela e geralmente são pessoas, às vezes, que têm condições de vida mais difíceis, de vida não, porque eu falo condições de vida que eu falo, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma doença de pele, às vezes a pessoa sofreu um câncer e tudo mais, e aí a pessoa fica chocada, como assim? Ela já tem essa condição, a vida dela já não foi fácil, ela ainda teve que pagar 8 mil reais e aí as pessoas ficam revoltadas, mas ao mesmo tempo é meio, não é meio, mas eu acho meio complicado você querer que as pessoas não tenham uma reação dessa quando a gente mora no país que a gente mora, porque a gente não pode esquecer que a gente mora no Brasil onde a pessoa ganha 1.400 reais e 1.400 reais hoje em dia não pagam um aluguel decente, né? O salário mínimo é 1.400. Então você tem que entender que, tá, você vai cobrar esse valor, vai pagar quem quiser, mas o seu público, nem todo ele, é formado por pessoas ricas que acham normal esse valor. E você precisa entender isso. Da mesma forma que foi uma opção sua revelar quanto você cobra por cabelo, e óbvio, não era segredo, mas nem todo mundo vai na sua bio clicar pra ver quanto custa o seu valor, você tem que entender que as pessoas têm o direito a ter uma reação, de concordarem ou não com aquele valor. Ao mesmo tempo que você também tem o direito de achar revoltante as pessoas ficarem questionando o seu valor por conta da sua história, entende? Não é uma história que tem um certo e errado. Ela cobra quanto ela quer e as pessoas podem ou não achar normal esse valor pra um corte de cabelo, entende? O Juvica52 mandou aqui no chat reclamando que perto do cara é 80 reais. E é isso, sabe? Infelizmente, a gente volta lá no capitalismo e a sociedade é injusta. Ao mesmo tempo que existe a Shen, que tem bolsa de 100 reais, existe a Chanel, que tem bolsa de 20 mil reais. E tem gente que não vai ter dinheiro pra comprar uma Chanel, mas nem por isso a Chanel vai deixar de existir. porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas, muitas delas, trabalham a vida toda até morrer e nunca vão conseguir chegar perto de uma loja dessas. E na mesma sociedade tem outras pessoas que, ah, elas saem no shopping, elas ganham 50 mil reais por dia e pra elas comprar uma bolsa dessa é a coisa mais normal do mundo. E a gente tem que lutar pelo fim da escala 6 por 1. No final do assunto, a gente sempre volta pro capitalismo, né? E uma musiquinha pra aliviar a tensão. E aí E aí E aí